Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a vocês como fazer essa linda lembrancinha aqui da Minnie. Então vamos lá para os materiais. A gente vai precisar do papel fotográfico com a imagem da Minnie. Vamos precisar de uma tesoura, um prato para medir a sainha, esse daqui mede 20x20, um tubete, uma agulha para marcar o EVA, o emborrachado, um emborrachado na cor rosa, meia pérola, fita de cetim, aqui lacinho também de cetim e essas bolinhas aqui que eu cortei com a tesoura e vamos precisar da pistola com cola quente. Então vamos lá, começar. Então gente, para começar a gente vai cortar o papel fotográfico. Vai cortar assim, deixa eu botar aqui. Assim ó, isso aqui eu salvei, colei a imagem. Então vamos lá começar. Aqui tem uma bordinha, não sei como vai dar para vocês verem, mas eu não sigo essas bordinhas não porque ela vai ficar muito grossa, aí eu vou cortar mais fininho e vou mostrar a vocês como vai ficar. Então vamos lá. É um pouquinho complicado, mas depois a gente pega a prática. A gente vai seguindo assim ó, o desenho, sempre deixando uma bordinha branca, uma partezinha branca assim. Então vamos lá. Vou terminar aqui de cortar para a gente continuar. Então vamos lá. Então vamos lá. Ficando assim ó, vou terminar de cortar aí eu volto. Vai ficar assim. É sempre bom deixar a bordinha branca que destaca mais o... a imagem. Vai ficar assim ó. Então para a sainha, a gente vai marcar aqui no emborrachado o prato e vamos marcar com a agulha. A gente vai marcar aqui assim com a agulha. Então a gente vai cortar e vai ficar assim ó, uma bola. Deixa eu ir botando aqui esses materiais aqui. Daqui gente, a gente vai drobar a bolinha. Vai ficar assim ó. E vai drobar de novo. Vai ficar assim o triângulo. Desse triângulo, a gente vai cortar aqui a pontinha. Tá vendo aqui? É bom sempre cortar menor, porque se cortar menor dá para a gente consertar. Entendeu? Não corte muito. Então a gente vai cortar aqui. Ficou assim ó. Aí daqui, a gente vai marcar aqui. Assim. E vamos passar cola aqui nessa retinha aqui onde a gente marcou. Vamos lá. Acho que vai dar para ver aí. Do outro lado também. Fecha. E aperta. Que é para grudar. Fecha bastante. Que é para não soltar. Deixa eu botar a cola aqui para esquentar. Deixa eu virar aqui. A câmera aqui está um pouco torta. Então vamos lá. Terminando essa etapa aqui. A gente vai drobar mais uma vez aqui assim. Vamos marcar. E passar a cola aqui nessa marcação. E passar a cola aqui nessa marcação. Tem que apertar que é para colar. E passar a cola aqui nessa marcação. E passar a cola aqui. E passar a cola aqui nessa marcação. E passar a cola aqui nessa marcação. Colou. E passar mais um pouquinho de cola. E passar mais um pouquinho de cola. Não colou aqui. A gente vai passar mais um pouquinho de cola. A cola. Volta para o outro lado e aperta. Então vai ficar assim. Aí a gente vai vir com o tubete. E vai colocar a sainha no tubete. Deixa eu virar aqui mais um pouquinho. Então vai ficar assim. A sainha já está pronta. Então vamos lá. Finalizar com as bolinhas. Você vê o tamanho que você vai querer. Fica assim. Aí você vê o lado mais bonitinho que ficou. Coladinho. Aí você coloca para ser a frente. Então vamos lá. A gente vai começar a colocar as bolinhas. Que a gente cortou. Fica assim as bolinhas. A gente vai começar. A gente cola. Embaixo três bolinhas. Aí entre as bolinhas. A gente vai colocar duas. Para não ficar muito carregado. E em cima a gente vai colocar uma. Vai ficando assim. Aí você termina dos outros lados. Aí vai ficar assim ó. Todo cheio de bolinha. Entendeu? Aí a gente vai vir com a fita. Eu vou colocar a fita aqui. Com a fita de cetim. Essa aqui ó. E vamos fechar a sainha. A gente começa sempre com a pontinha da sainha. Colocar a fitinha sempre na frente. Onde o adesivo vai ficar. Que é para não ficar aparecendo a finalização. Então a gente vai colocar a cola aqui. E vamos começar a passar a fitinha. Colou uma pontinha. A gente vem. Passa mais cola. E vem puxando a fitinha. Que é para a fitinha colar bem certinho. Vai ficar ficando assim ó. Então vamos lá. Para finalizar. Passa a cola. Passa a fitinha. Puxa com bastante força. Que é para a fitinha ficar bem fixazinha ó. Não ficar nem uma bordinha solta. Então vamos lá. A gente vem. Quando chega aqui no final. A gente corta a pontinha. Sempre o final tem que ficar onde o adesivo vai ficar. Que é para não ficar aparecendo atrás. A gente cola a pontinha. Depois de colado. A gente vem. Deixa eu colocar esse aqui. Já finalizado. A gente vem com o lacinho. Lacinho de cetim. Que é esse aqui. E vamos. Colocar aqui certinho. E vamos ficar a meia pérola. E vamos colocar o lacinho. Deixa eu abrir aqui. Para a gente. Vai deixar pronto. A gente pega uma meia pérola. Olha aqui. O lacinho à frente. Bota um pinguinho de cola. E a gente. Adiciona a pérola. Para dar um charmezinho. Vai ficar assim ó. O lacinho com a minha pérola. Então a gente vai vir. Com adesivo. Com adesivo não. Papel fotográfico. Com a imagem. A gente vai adicionar uma pérolazinha aqui. Para dar um charmezinho. Também. Vamos vir aqui. Adicionar. Vai ficar assim ó. A gente vai vir. Adicionar o papel fotográfico aqui. E vamos lá fazer o acabamento. A gente vem. Passa a cola aqui na metade. No meinho do papel. Vai ficar assim ó. E vem. E adiciona aonde ficou o finalzinho da fita. A gente vai vir. A cola aqui. Deixa eu virar para mim. Para ficar mais certinho. E vai ficar assim ó. Aí a gente vai vir com o laço. Que a gente colocou a pérola. Deixa eu colocar aqui. Vai passar um pouquinho de cola. Aqui assim. E vamos fixar. Ele aqui. No meinho. Para dar o acabamento. Deixa eu botar a pérola. Que o outro caiu. Vem com o pininho de cola. E adiciona a pérola. Vai ficar assim. É isso gente. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos lá. Que eu vou mostrar. As lembrancinhas. Como ficaram. Viu? Então vamos lá. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando. Esse adesivo aqui. Vocês não encontram. Vocês só encontram eles. Com um nomezinho por cima. Então eu salvei. Mandei meu marido apagar esse nomezinho. E ficou assim. Qualquer coisa. Vocês podem colocar aí no comentário. Que eu posso estar enviando a vocês. Pelo e-mail. Entendeu? Então esse aqui foi o resultado. Tá aqui ó. Facinho. Uma linda lembrancinha. Não gasta muito. E assim. Ficou assim. No total eu fiz 30 lembrancinhas. E todas ficaram assim. Lindinha. Aqui. As outras estão lá atrás. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Para me ajudar. Compartilhe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui também tem umas tiarinhas. Que eu fiz. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.